Abertura Olá, hoje é 1º de novembro, terça-feira, tudo bom? Peço desculpas ontem na animação das comemorações de Halloween, acabei falando até a data errada. Obrigada a todos que enviaram os comentários. Bom, vamos começar o ponto alternativo hoje com o sorteio da promoção da turma da Mônica. Parabéns a todos que participaram. Hoje a gente tem a participação da Fabiana, que vai me ajudar a fazer os sorteios. E o ganhador dos sorteios hoje vai receber um desenho feito especialmente por Maurício de Souza e mais um livro, tudo com dedicatória. Só que antes desse primeiro prêmio especial, vamos sortear 5 kits da turma da Mônica. Os prêmios são esses que a Fabiana vai mostrar aqui. Uma revista Saiba Mais, da turma da Mônica. Essa aqui é a revista. Temos também 9 gibis da turma da Mônica. Pode levantar só um ou dois. Ok, são os 9 gibis aqui para você se deliciar. Tem 1 gibi da turma da Mônica em inglês e 1 em espanhol também. E também temos 2 revistas da turma da Mônica Jovem. E aqui, 5 dedotes da turma da Mônica. Então vamos lá? Esse aqui é super bonitinho. Então vamos ver quem vai ganhar esses 5 kits aqui. Vamos ver, Fabiana, escolhe aí. Vamos ver quem tem a sorte hoje. Vamos ver. Aqui, Carmen, metiu e zumibassi. Parabéns! Vamos ver a segunda pessoa. Olha só, Natália Minoda. Parabéns! Vamos ver quem mandou hoje deve estar aqui ansioso para ser sorteado. Vamos ver, terceiro lugar. Terceira pessoa, Bel Shinohara. Parabéns, Bel! Quarta pessoa. Olha o kit aqui. Nossa, quantos gibis! Vamos ver. Luciene Yamane. Olha, as mulheres estão em peso aqui hoje, hein? Último kit. É a festa das... Flávia Nishiguchi. Parabéns! Parabéns! Agora sim, vamos ver quem vai ganhar o desenho feito pessoalmente por Maurício de Souza em um livro autografado por ele. Mas esse eu faço questão de escolher aqui. Fabi? Vamos ver. Pronto? Deixa eu ver. Escolhi. Ailar Meriel Komatsu M. Parabéns! Parabéns a todos que foram sorteados. Com certeza, a nossa equipe vai entrar em contato com cada um de vocês. Hoje, queria apresentar aqui a nova vista aqui do escritório, de onde vamos passar a apresentar o ponto alternativa. Essa aqui, espero que vocês gostem. Fique agora com o resumo das notícias da alternativa online. O índice de violência entre estudantes de escolas primárias no Japão vem crescendo. Em 2015, foram registrados mais de 17 mil casos de comportamento agressivo. A maioria refere-se a agressões que ocorreram entre os próprios alunos. Daniel Gimenez nos escreve sobre Fórmula 1. A temporada de 2016 não vai perdoar o piloto que não vencer o título. Daniel conta os detalhes da disputa entre a dupla da Mercedes, o inglês Lewis Hamilton, e o alemão Nico Rosberg. Será também o ano da despedida do brasileiro Felipe Massa. Em outro blog, Paulo Sakamoto questiona por que os japoneses não odeiam os Estados Unidos mesmo depois da guerra. Paulo explica que para muitos japoneses da atual geração, a rendição significou uma espécie de libertação, mesmo com as graves consequências das bombas atômicas. Quem quiser ler o texto completo, é só buscar o blog de Paulo Sakamoto lá no Alternativa Online. Vamos ver alguns comentários que a nossa equipe escolheu. O Adalto Yokoyama falou, ótimo texto e explicação. Situação similar ocorrido também na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Mário Sugiura escreveu, acho que faltou um fator importantíssimo, o fato dos Estados Unidos não punirem o imperador Shoa. Isso fez com que o povo japonês, além de não se rebelar, fez com que criasse um vínculo de respeito e admiração. E olha aqui, Rogério Lira escreveu, porque já mudou a geração e a nova nem sabe dos detalhes da história desse país. Na escola nem se fala dessas bombas direito. Tem mais notícias em destaque nas agências locais? A emissora NHK mostrou as imagens de um objeto voador que emite uma luz verde, que foi visto na manhã do dia 31 em Nígata. Especialistas consultados dizem que pode ser uma bola de luz provocada por um meteoro ou parte de algum foguete que se desprendeu no espaço. A bola de luz foi filmada por duas câmeras da NHK. O objeto foi visto também em Kanagawa, Chiba, Akita e Iwate. No mesmo horário. Vamos seguir com a cotação do dólar. Na Bolsa de Valores de Tóquio, o dólar era negociado por volta das 10h30 em 104,77 ienes. A leve queda se justifica pela expectativa da reunião do Banco Central do Japão, que incentiva os investidores a comprarem mais ienes. No Brasil, o dólar fechou na segunda-feira cotado em R$ 13,18 para compra e R$ 3,19 para venda. Temos aqui várias pessoas acompanhando a gente. Vilma Lúcia Brito, boa noite a todos, deve estar escrevendo do Brasil. Cintia Marquês, Flávio Shimada, Roberto Duarte Takahati, Tony Yogo, Valmir Ozaki, Marli dos Santos. Tudo bom com vocês? Bom, a equipe aqui está avisando que o sorteio que a gente realizou antes, as pessoas, os sorteados, precisam estar com residência no Japão. Se alguém não tiver residência, a gente vai fazer um novo sorteio aqui. Fique agora com as informações da Agência de Meteorologia. A frente fria, localizada sobre Hokkaido, provoca neve no norte da província. Em Tohoku, a chuva que cai desde amanhã pode se transformar em neve no norte da região. Em Rukuriko, previsão de chuva. Em Canto, entre as regiões Tokai e Kyushu, a chuva deve parar e, aos poucos, o céu deve abrir. Em Okinawa, previsão de tempo nublado hoje. Confira a temperatura em algumas cidades. Na capital, Tóquio, máxima de 17, mínima de 12 graus. Em Toyama, chuva com tempo nublado, máxima de 17, mínima de 12 graus. Em Tsumie, máxima de 19, mínima de 12 graus. Em Hamamatsu, a chuva deve parar, mas o tempo fica nublado, máxima de 22 e mínima de 12 graus. Em Nagoya, máxima de 20 e mínima de 11 graus. Tudo bom para mais pessoas que estão entrando aqui? Centenas de pessoas acompanhando o programa ao vivo aqui com a gente. Olha só, a Jaqueline NK perguntando qual o sorteio. Bom, quem chegou atrasado não pegou o sorteio da promoção da Turma da Mônica, que a gente realizou antes. Nós fizemos aqui cinco kits e mais um desenho autografado por Maurício de Souza. Ó, Gabriele Sayumi Ito, somos de Manaus. Olha só, Katia Malipi Kawakami, aqui em Toti Guiudia está lindo, céu aberto. Que ótimo! Agora o nosso assunto é beleza. Veja em detalhes como foi o concurso de beleza Miss Internacional 2016 em Tóquio. 69 países enviaram suas representantes mais belas para o concurso Miss Internacional, realizado este ano no Tóquio Dome City, na capital japonesa. Com 56 anos de tradição, o evento é um dos três mais importantes, primeiro nos Estados Unidos. Desde 1968, o concurso vem sendo organizado por um comitê internacional sediado no Japão. Foi também o ano em que o título foi para a brasileira Maria da Glória Carvalho. Desde então, o Brasil nunca mais ganhou esse concurso. Será que este ano é a chance? Manuela Alves, 21 anos, 1,76m de altura, nos enche de esperanças. Mas o par é duro, não só no palco, mas também nas arquibancadas que se enchem de torcedores de cada país. Além da beleza, o Miss Internacional exige outros requisitos das candidatas. Elas precisam mostrar seu compromisso social. Afinal, como diz o slogan, a Miss Internacional será uma espécie de embaixadora da beleza e da paz. Fato comprovado pela venezuelana Edmar Martínez, Miss Internacional 2015, que explanou os compromissos realizados durante o ano em que foi a detentora do título. Então vamos lá para as vencedoras deste ano. A Miss Equador, Ivana Abad, fez a festa da torcida ao ser eleita Miss Continente Americano. África, Ásia, Europa e Oceania também tiveram suas representantes eleitas. Falta pouco para conhecermos quem será a nova Miss Internacional 2016. O terceiro lugar foi para a Miss Indonésia, Felicia Juan, de 24 anos, modelo e empresária. Ela também ganhou o prêmio de melhor traje de gala, na opinião dos jurados. Em segundo lugar, Miss Austrália, Alexandra Britton. Modelo e estudante, ela tem 23 anos e 1,78 m de altura. Expectativa na plateia para o anúncio da ganhadora. Quando apresentador chama a Miss Filipinas, a torcida vibra. Kylie Varsosa, 24 anos, é modelo e professora de jardim de infância. O ponto decisivo para a escolha dos juízes foi o discurso dela. Além da coroa e vários outros prêmios, a Miss Internacional recebe um valor de 3 milhões de ienes. E durante o ano, desenvolve uma série de atividades como Embaixadora da Beleza e da Paz. Mas a glória do evento não vai somente para a titular. Afinal, cada candidata já é uma vencedora do país que representa. O concurso foi incrível. É uma experiência única na vida de cada menina. O que a gente leva é as amizades, as experiências. Conhecer o Japão, nosso país maravilhoso. Nós estamos muito, muito felizes. Obrigada de verdade, gente. Que linda! Obrigada, Manuela Alves, por representar os brasileiros nesse concurso. Podem ter certeza que ela está acompanhando o programa lá no Brasil. Então, quem quiser parabenizar ela, é a chance. Ela vai ficar muito feliz. Vamos ver aqui as pessoas acompanhando. Olha só! Nanay Watanabe falando, lindas! O Red Nelson Chinohara brincando. Deve ter sido a minha namorada que fugiu pelo espaço. Ela tem uns olhos azuis. Aqui, a Vilma Lúcia Brito. Olá, Silvia. Manda um olá para mim, que eu sou de Maceió. Gente, falando nisso, deixa eu dar os parabéns aqui. Ontem, no programa, a Ani Dalla nos lembrou que ontem era o dia do Saci Pererê. Para quem não sabe, ela recebeu o maior número de likes. Também um abraço especial para Vilma Brito, Antônio Tiochi Sakaki, Edson Takaki Awata, de Niterói, Rio de Janeiro. E o Lauro Tagomori, que falou. Olá, Silvia. Acompanho seu jornal todos os dias atrasado. Hoje, pela primeira vez, estou vendo ao vivo. Parabéns! Que bom! Chegou a hora. O Ponto Alternativa vai ficando por aqui. Mas amanhã voltamos com um convidado muito especial. Então, nos vemos amanhã.